Com amor e carinho eu quero você pertinho Vem ser a minha mina e me deixa louquinho Te abraço bem forte e te pego no colo Te mostro o mundo que eu mais adoro Eu quero curtir sempre ao seu lado Viver junto a ti mil anos compromissados Ser sua alma gêmea, por te seguro Menina ao seu lado vai ser por orgulho Eu quero ir com você no fim de semana Pra praia de búzios ou em Copacabana Curtir o luar sentado na grama O mundo pegando fogo enquanto a gente se ama Eu olhei nas nuvens e vi o seu rosto Gatinha sorrindo e me amando gostoso Ao som da batida te levei pra pista Foi nesse momento que rolou a conquista Ao som da batida te levei pra pista Foi nesse momento que rolou a conquista Com amor e carinho eu quero você pertinho Vem ser a minha mina e me deixa louquinho Te abraço bem forte e te pego no colo Te mostro o mundo que eu mais adoro Eu quero curtir sempre ao seu lado Viver junto a ti mil anos compromissados Ser sua alma gêmea, por te seguro Menina ao seu lado vai ser por orgulho Eu quero ir com você no fim de semana Pra praia de búzios ou em Copacabana Curtir o luar, curtir o luar sentado na grama O mundo pegando fogo enquanto a gente se ama Eu olhei nas nuvens e vi o seu rosto Gatinha sorrindo e me amando gostoso Ao som da batida te levei pra pista Foi nesse momento que rolou a conquista Ao som da batida te levei pra pista Foi nesse momento que rolou a conquista Eu te ganhei, te trouxe pro meu mundo Hoje minha vida sem você fica sem rumo Sempre ao meu lado até o fim é o que eu espero Se tô contigo tudo se torna mais belo Eu te ganhei, te trouxe pro meu mundo Hoje minha vida sem você fica sem rumo Sempre ao meu lado até o fim é o que eu espero Se tô contigo tudo se torna mais belo Se torna mais belo Se torna mais belo Se torna mais belo